Olá, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a recuperação pós-operatória da cirurgia para tratamento dos tumores renais, a nefrectomia parcial ou nefrectomia total. A diferença, como nós já comentamos em outros vídeos, é que em uma cirurgia nós retiramos apenas o tumor renal, preservando o resto de rim onde não há doença, e na outra cirurgia é retirado todo o rim. Mas antes da gente conversar melhor, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar sua curtida neste vídeo. Depois que você acordar da sua cirurgia, na recuperação pós-anestésica, você vai perceber a presença de alguns curativos no abdômen. Na maioria das vezes, nós tentamos sempre que possível fazer essa cirurgia com as técnicas minimamente invasivas, seja a cirurgia laparoscópica ou a cirurgia robótica. Então, os pacientes costumam ter no abdômen entre 4 a 6 cortes pequenos ocluídos por um curativo que deve ser retirado no dia seguinte após a cirurgia. Na maioria das vezes, a recuperação pós-operatória destes pacientes é feita num quarto normal. Não há necessidade de passar por uma internação em UTI. O que interfere, principalmente, nessa decisão do paciente se recuperar na UTI ou num quarto normal, não costuma ser a cirurgia em si. Na maioria das vezes, o paciente que vai para uma recuperação na UTI é o paciente que tem outros problemas de saúde, como, por exemplo, doenças cardiovasculares graves, que demandam um pouco mais de cuidado no pós-operatório. Então, já no quarto, onde o paciente vai fazer parte da sua recuperação, ele já recebe alimentação no mesmo dia após a cirurgia. É importante que, além dos alimentos, ele ingira bastante líquido para produzir bastante urina, fazendo com que haja uma lavagem do canal, retirando possíveis coágulos e sinais de sangramento. E tudo isso vai ser exteriorizado através de uma sonda, um dispositivo de borracha que fica no pênis, por onde a gente tem a drenagem da urina nas primeiras 24 horas após a cirurgia. Para os pacientes que passam pela retirada parcial de um tumor no rim, é muito comum que eles saiam da cirurgia com a presença de um dreno no abdômen. O que é isso? O dreno é um dispositivo plástico que fica exteriorizado no abdômen por um dos orifícios por onde nós realizamos a cirurgia. E a ideia é que esse dreno fique ao redor do local operado, ajudando na retirada de possíveis líquidos que tenham ali próximo do local da cirurgia. Isso pode ser um pequeno sangramento que se acumulou após a cirurgia, ou eventualmente alguma drenagem de urina, principalmente nos casos de cirurgia parcial. Na maioria das vezes, tanto o dreno quanto essa sonda vesical são retirados no primeiro dia após a cirurgia. Portanto, os pacientes, na grande maioria dos casos, vão para casa sem esses dispositivos, apenas com os curativos cobrindo as feridas no abdômen. E na maioria dos casos, os pacientes recebem auto-hospitalar 24 a 48 horas após a cirurgia, completando sua recuperação em casa. No momento da auto-hospitalar, eles são orientados quanto à higiene das feridas, retirada dos curativos e o uso das medicações para melhor controle da dor pós-operatória, que não é intensa no caso dessas cirurgias minimamente invasivas, como eu comentei, e recebem também as orientações quanto ao uso dos antibióticos para prevenir possíveis infecções na ferida operatória. Geralmente, os pacientes nos perguntam quais alimentos eles podem ou não ingerir nesse período pós-operatório. Não há uma recomendação específica a algum alimento que seja proibido. O que nós sempre orientamos é que os pacientes evitem, de forma geral, alimentos que sejam mais gordurosos ou frituras neste período, que priorizem alimentos mais saudáveis, mais leves, porque isso auxilia na recuperação. O corpo foi submetido a um tratamento cirúrgico, está se recuperando, e isso demora um certo período para que ele volte a funcionar normalmente e o paciente não se sinta incomodado com alimentos mais pesados. Outro aspecto importante na recuperação pós-operatória é o repouso e o retorno às atividades de vida normal. Nós sempre orientamos que os pacientes devem evitar atividades físicas e esforços mais excessivos até o retorno em consulta após a cirurgia, o que acontece na maioria das vezes entre 10 a 14 dias. Após esse período, o paciente é reavaliado, então, na consulta e, eventualmente, já pode retornar, por exemplo, a dirigir, a fazer caminhadas um pouco mais intensas e praticar outros tipos de atividades que sejam habitual ao seu dia a dia. Espero que essas informações possam te ajudar na sua recuperação após a nefrectomia. Fique ligado no nosso canal para novos conteúdos na área da urologia, seja de alguns problemas específicos ou de outros tipos de cirurgia e tenha uma boa recuperação. Abração e até mais!